Chora sanfona malvada Onde eu nasci O sol vira no céu e desce no horizonte Por detrás do monte, lá no fim do mundo Muito mais pra cá, onde a triste alcança Cheio de esperança está meu passo fundo Muito mais pra cá, onde a triste alcança Cheio de esperança está meu passo fundo Por que choras, peixeirinha? É a saudade de passo fundo, amigo Nós também choramos, a saudade é tua A lua lá no céu caminha tão triste Do alto me assiste, tão cheia de tédio Põe-me a passo fundo com o luar prateado Vivendo separado do planalto médio Uma estrela corre do escandão do céu Faz um fogaréu e parece que cai Fico contemplando com o olhar profundo Pro meu passo fundo, pensamento Fico contemplando com o olhar profundo Pro meu passo fundo, pensamento Lá de passo fundo, pensamento Lá de passo fundo eu parti chorando Pela estrada andando e olhando pra trás Trazi este meu peito partido de novo Terra que tenho amor, ventos anos faz Assim a vida passa, moro em outro pago Não tenho teu afago, mas eu vivo bem Adeus meu passo fundo, meu torreiro nativo Aqui aonde eu vivo é Rio Grande também Adeus meu passo fundo, meu torreiro nativo Aqui aonde eu vivo é Rio Grande também